Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado mais um episódio dia 3 de maio de 2024 mais um episódio gravado ao vivo no Twitter, na Twitch e no Youtube do Café Belgrado Lucas, estamos aqui para falar agora dos que venceram porque New York Knicks e Indiana Pacers cumpriram cumpriram aí as suas metas, o seu trabalho eliminaram bons times, tá? bons times, ficaram pelo caminho e vão se enfrentar numa semifinal de conferência valendo vaga na final do leste, Lucas, meu amigo, começa perguntando o seguinte lá, outubro, se alguém te dissesse a final de conferência vai ser semifinal de conferência vai ser Pacers e Knicks qual seria a sua impressão, tudo bem? olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado cara, provavelmente a minha reação, Guibas, até mais do que a minha impressão seria de... rapaz! mas não seria exatamente uma grande... acho que grande surpresa talvez até fosse, né? pelo que apontava o Indiana Pacers, a gente colocou aqui, né? no preview do Indiana Pacers, ó, esse time aí vai brigar pro playoff direto ano passado quando o time teve saudável, tava dentro das vagas, né? das vagas de top 6 e voltou todo mundo, o time parece melhor, né? com um ano de bagagem a mais, muita gente jovem apostava muito também no Novato, né? no Joris Walker chegando pra contribuir não foi exatamente esse o caminho do Pacers, né? mas o Pacers não só começou bem, começou com o pé no acelerador, né? muito no acelerador, né? era o melhor ataque da liga, chegou em final da Copa da NBA e ainda adicionou, durante a temporada, o Pascal Siaka então, era um candidato à zebra, né? era um candidato à zebra que se bobeassem, né? poderia meter um nhaau, né? já o Nix Gibbons, é o Nix, como que é? meter um nhaau, nhaau, dá o pulo do gato você tá fazendo no atopeias agora? aliás, o Pixel na atopeia o Vinícius Júnior meteu um gato, né? no coreano, lá na semifinal da Champions deu o gato, né? e que foi o VP que descobriu esse coreano, né? foi? foi, acredite quanto? bom demais, né? é, Gibbons, eu prefiro o Luxo, que descobriu o Wesley você viu como é que o Romulo chama o Wesley? safadão? o mensageiro do caos o tesouro da fiel gostei, hein? bom aí, Gibbons, o tesouro da fiel é bom demais aí, Gibbons, o o Nix, por outro lado, né? era uma equipe que eu achava que tava sempre jogando no limite e não via como um super, assim, já tinha pegado esse final de conferência no passado é, mas eu não não achava é, óbvio o Nix avançar, né? acho que tinha outros ou na, então, né? achava que tinha outros candidatos, né? mas o Nix faz uma temporada linda mesmo, né? aliás, aqui no no episódio dos ONB coloquei, né? o de lembrança comum ONB primeiro time pra mim porque foi assim, uma temporada muito acima do que se espera, né? e muito marcante mesmo pô chega no playoff um round desse contra o Philadelphia ele excede ainda o que tava fazendo na temporada regular cara, é muito lindo o que esses dois times fizeram, né? o o Nix também é um time que se aproveita do do mesmo bebe da mesma fonte, né? que o Indiana até bebe antes da fonte vai lá no no Toronto Raptors e traz o Anunobi né? e o Anunobi encaixa de uma maneira assim Anunobi jogando esse Nix vence muito mais, né? encaixa de uma maneira primorosa e respondendo, Guibas me surpreenderia bastante mas pra onde foi a temporada é uma semifinal assim até esperada, né? tanto esperada que no preview da KTO, Guibas lá que a KTO passou pra gente preencher o bracket, né? era essa sempre o final que tava, né? Nix contra Pacers duas equipes que fizeram por onde chegar nesse final four do Leste uma delas vai tá na final de conferência um passo da final né? e pô é do jogo merece respeito e o jogo merece respeito o Boston é favorito contra os três que sobrarem mas ainda assim uma dessas duas equipes vai tá pertinho ali da final Guibas cheirando, né? sentindo o gosto de jogar uma final de NBA e é uma rivalidade intensa cara uma série daquelas viu Guibas? tô muito animado pra ver Knicks e Pacers aliás quando a gente tava prevendo que confronto ia acontecer era a série que eu tava pedindo pô, queria um Knicks e Pacers pela história e chegou num patamar ainda maior né? é, a gente pensou bastante nessa série é uma série que tem uma história bonita no Madison Square Garden não só no Madison Square Garden uma história bonita tem personagens aí clássicos tem um documentário vou até pegar o nome do documentário aqui, ó deixa eu ver o nome documentário Knicks Pacers Rivalry The Winning Time Red Miller contra New York Knicks é um documentário que tem cara, é pra ter no Star Plus né? porque lá tem boa parte desses comentários esse é um 30x30 Winning Time chama senão vocês pedem pro autor aí mandar um link pra vocês o link do autor é sempre relevante é legal é uma série que a gente são duas equipes de poucas vitórias né? do ponto de vista de títulos mas com muito carisma assim né? são duas equipes muito legais de acompanhar o mundo da nossa idade mais ou menos começou a comprar NBA e vai se lembrar de Red Miller vai se lembrar nesse período aí depois nessa época Pat Hill e depois Camelo Anthony no caso entre 93 e 2000 se enfrentaram seis vezes nos playoffs é foda fizeram finais de conferência duas né? 99 e em 94 e é assim é uma e depois depois o movimento que o que o Pacers foi muito relevante depois no período de entre Safra e do Knicks com o Pacers do Paul George né? o Pacers do Roy Hibbert David West tá? se enfrentaram em playoff também esse Pacers do Paul George contra o Carmelo não foi? é deu o Pacers deu o Pacers também então assim é um duelo muito legal que certamente vai gerar novos capítulos porque cara o Madison Square Garden tá daquele jeito né? é engraçado falar isso né? como personificar um espaço né? um ginásio mas tem isso mesmo né? o ginásio tem uma personalidade própria assim é bem bem bonito de ver é impressionante assim acho que vai ser uma série muito dura só que totalmente diferente do que a gente acabou de ver né? acho que o o Pacers tem suas estrelas claro o Halliburton e o Pascal Siakam o Pascal Siakam já foi campeão o Halliburton é um dos melhores se não o melhor passador da liga é acho que não é o melhor passador mas é um dos melhores passadores da liga e um dos melhores armadores da liga por assim dizer cara mas não é isso né? é um pouco diferente dessa dinâmica Embiid Maxi né? o que o Pacers tem pra oferecer cara é um ataque que vem de todos os lados que corre muito que tem a pretensão de correr muito e que cara de alguma maneira consegue envolver jogadores de todos os lados sabe? tem chutador que vem do da transição chutador que vem do banco tem pivô que abre pra chutar e é um time que cara é duro de defender tá? é duro de defender o Indiana acabou de ver uma série pesada contra o Bucks do ponto de vista da das expectativas e em dado momento ficou obrigação do Pacers vencer não rendeu muito bem inclusive no jogo 5 agora se você pegar essa linha que tem jogado com o Harry Burton com o Nesmith com o Namber Siaka Miles Turner é um time que vai encontrando soluções defensivas também que boa parte da temporada foi uma foi o calcanhar de Aquiles do Pacers a gente vai ver algumas coisas ainda nessa dinâmica o TJ McConnell talvez seja a versão mais pobre do Jalen Brunson que você pode ter mas é um jogador mais parecido com o Jalen Brunson que eu acho que tem na NBA sabe? que faz o seu ponto meio que na marra num contra um se jogando pra trás e dá uma bundadinha tem um clúteo em desvantagem nesse debate por isso que é um jogador que não tá no mesmo nível mas meu Deus como ele jogou bem contra o glúteo dele viu Guibas mas é duro né é aquele glúteo que pô é duro né é não tem não é expansível né não você já jogou contra esses moleques que tem assim que é muito volante meio batedor assim que os caras vem na pernada pô os caras tem uma pancada ali ele é tourinho assim sabe ele é meio é o glúteo do osso você toma uma ossada sabe acho que pô é difícil também é duro fazer pivô contra contra fixo que joga assim jogava né faz muito tempo que eu não faço mais um pivôzinho então do futsal gente tô falando então cara acho que o o Pacers tem tumulto pra oferecer aí né tem tumulto pra oferecer a gente vai ver um obtoping contra o Knicks né um caso interessante ontem o obtoping foi uma das chaves do jogo né meteu bola de todo canto de todo lado é um cara que permite que o time jogue mais dinâmico porque é um pivô que corre muitas vezes joga até na posição 5 dependendo de alguns desenhos ali do time mas geralmente joga na 4 cara é bem interessante esse time é um time bem interessante acho que o Knicks chega com favoritismo o que o Knicks fez nessa série contra o o 6 foi bem impressionante agora não é absurdo dizer isso né a gente tem falado isso o ano inteiro e o time tá vencendo assim no playoff é um ataque é o contrário da fluidez do Pacers é um ataque modorrento travado ultra dependente do 1 contra 1 de uma super estrela que mete todas as bolas e consegue passar por tudo acho que é chumbo trocado lados diferentes aí Lucas acho que é uma defesa que não é ideal pra enfrentar um time que não é exatamente fluido ofensivo que dá uma igualada e é uma super defesa uma defesa que luta um time que luta como um todo em todas as coisas em todo jogo é muito aguerrido do Knicks toda hora tem alguém se jogando no chão mas enfrentando um ataque que vai te cobrar isso aí cara o ataque do Pacers cobra especialidades defensivas se você não tem a sua defesa fluida a sua defesa fazendo boas leituras uma defesa que protege aro uma defesa que protege transição porra ele acaba te colocando em situação que você vai precisar fazer mais pontos e o Knicks não tem um ataque que te garante que toda a posse vai ser o que foi o primeiro quarto de ontem primeiro quarto de ontem todas as coisas que a gente falava desse ataque o cara que tinha ouvido só o nosso podcast falando do ataque do Knicks e aí vai ver o jogo de ontem e fala assim que isso cara olha o que os caras fizeram os caras meteram mais de 30 pontos rebote de transição bola de 3 ou o Jim mete bola de frente não sei o que não, não pera aí cara não é por aí não acho que a gente vai ter uma série esquisita Lucas estou apostando numa série bem esquisitinha com o jogo tudo meio no caos qual que é a sua leitura assim? Gibas vamos ver qual time vai conseguir colocar o seu estilo na partida porque o Pacers como você falou gosta de transição gosta de correr gosta de pegar e sair rápido o Knicks ele evita que isso aconteça porque eles tocam em todos os rebotes ofensivos não sei como é que está a martelada essa ideia está martelando a minha cabeça é como se fosse assim o Knicks o Josh Hart indo para o rebote o tempo todo ele martela muito nessa tecla viu Gibas então qual estilo de jogo vai prevalecer o jogo mais rápido tende a ser melhor para o Pacers e o jogo com essa cara de levar para a lama de arrastar para o mundo novo tende a um mundo novo e até às vezes cruel tende a favorecer o Knicks na temporada regular foram três confrontos apenas esse ano com duas vitórias do Pacers dois desses jogos em fevereiro já com times novos uma vitória para cada acho que Halliburton e Gillian Brunson vai ser esse confronto de mais ou menos nova geração de armadores armadores que não são exatamente não tem muito estilo de jogo parecido os dois são bem dissonantes mas também não são aqueles armadores que o basquete estava caminhando para como esse aqui é o novo normal de armador não são aqueles caras que vivem com muita bola de três que jogam buscando pontuar e a partir do seu ponto abrir espaço para assistência porque teve um certo momento que essa era mais ou menos a função do armador e esses dois armadores o Halliburton é aquele armador um pouco mais antigo porque ele joga num pace muito elevado que faz com que ele seja super atual talvez o Brunson seja um pouco mais das antigas mas só que com um estilo de pontuar então eles são mais ou menos o fruto de para onde o basquete foi encontrando um basquete do passado mais ou menos com estilos muito próprios não tem outro você falou você falou T.J. McConaugh talvez seja mais parecido com o J.J. Brunson eu fiquei pensando que doideira deve ter outro eu fiquei pensando não tem não tem outro cara que joga meio o J.J. Brunson o Halliburton não tem também um cara que seja que poderia meter 20 e poucos pontos mas a vibe dele é uma assistenciazinha sabe e ao mesmo tempo não é um um novo Chris Paul sabe que joga super controlado que evita turnover que curte um pace mais desacelerado mas que produz muito para o time então assim são dois caras ultra modernos e muito diferentes mas acho que não dá nem prazer ser uma batalha de estilos porque são estilos muito próprios dos dois mas vai ser o grande matchup da série vai ser o assunto que todo mundo vai falar mas acho que a série vai vai ter a vantagem na série quem conseguir colocar o seu estilo na série que são dois estilos muito diferentes o Pacers é um time que apanhou na temporada inteira para pegar rebote é um dos piores times protegendo o aro defensivo a tábua defensiva 24º em rebote ofensivo defendendo e o Knicks é o time que mais se aproveita disso chega playoff e parece que isso é amplificado então o tanto de segunda chance acho que vai falar muito sobre a série o Pacers acho que ele tem uma vantagem de elenco no sentido de que eles tem mais alternativas do que o Philadelphia tinha até mas também do que o Knicks o Pacers ele tem vários caras para experimentar ali então o Knicks contra o Philadelphia acontecia muitas vezes dois times terem jogado os caras 40 minutos 40 e poucos minutos chegava no fim do jogo o Knicks estava cansado de apanhar o Embiid não aguentava mais correr acho que esse problema específico o Pacers não vai ter o Pacers tem um um elenco mais numeroso tem caras mais aptos para continuar jogando do que o Philadelphia tinha o Philadelphia estava dando 38 minutos para o Kyle Lowry o Pacers venceu alguns jogos bem relevantes nessa temporada então Gibas acho que é um confronto que o Knicks entra com favoritismo foi o placar que a gente colocou lá no perfil da KTO dos playoffs no bracket da KTO mas bem bem apertadinho sabe e se for para 7 eu não vou reclamar não viu estou bem curioso para o caminho que a série vai só para ilustrar esse seu comentário até postei agora aqui no Twitter o Josh Hart 46 Oldie 45 Donte de 20 anos 48 o Dylan Brunson 43 ontem e assim 43 o Dylan Brunson decidiu todas as posses todas as não tem nenhum minuto dele fora da posse é bem culto mesmo o Knicks ainda tinha o Bojan Bogdanovic nessa rotação mas ele não ele está fora ele está fora da temporada o Alec Burks perdeu o espaço no playoff o Precious joga de vez em quando a gente tem o Miles McBride que joga de vez em quando também ontem jogou bem pouquinho e é isso eles não tem muito para onde ir além desses nomes nem é um pouco a ideia do Thibodeau até pelo contrário mas é o jeito que eles pensam o Pacers tem essa linha que eu falei de Halliburton Namor Nesmith Siaka e Turner e ainda tem o T.J. McConaughey e o Obby Topping que jogam a maior parte dos minutos minutos bem altos mais divididos entre esses caras que eu falei aí ele tem usado Ben Shepard e o Isaiah Jackson os outros nomes mas de resto tem usado pouco também o Jalen Smith que tem momentos na temporada que ele usa outros não o Doug McDermott já teve seus momentos mas também não está aparecendo não acho que na prática sim a diferença é mais a diferença entre os quatro que mais jogam do que de tamanho propriamente acho que é porque o Pacers tem um pouco mais de gente parecida agora são elencos que não tem cara de elenco de semifinal de conferência é curioso quando eu te perguntei lá no começo o que você pensaria se eu falasse o Nix tem três caras o Josh Hart jogou 46 minutos na série se eu falo lá no começo que a semifinal de conferência um time ia ser Jalen Brunson Dante Di Vincenzo Odiano Noob Josh Hart e Isaiah Hartenstein não dá semifinal de conferência entre os oito melhores times da liga esse time aqui com todo o carinho que a gente pode ter porque está faltando está faltando o Bojan Bogdanovic está faltando o Julius Randle é o elenco mais qualificado do Nix mas chegou bem desfalcado foi o que chegou foi o que chegou e no caso do Pacers está faltando também o Benedict Mathering o Pacers tem se você falar no começo Harry Burton Nain Bird provavelmente boa parte das pessoas não saberiam quem é Aaron Nesmith também pouca gente saberia Pascal Siaka Miles Turner e aí TJ McConnell Obby Topping Ben Shepard são os caras que jogam minutos não tem cara de semifinal de conferência isso mostra bem o que esses times fizeram isso mostra bem que primeiro chegar tem que ter ideias claras do que você é qual é o seu time como você vai conquistar seus pontos quais são suas propostas defensivas a gente tem falado ao longo da temporada como o Pacers vem com o pressuposto nessa temporada de cara eu vou ser um ataque uma defesa muito ruim de garrafão mas eu não vou topar tomar bola de três esse é meu conceito de temporada o time chegou a final da da Copa da NBA assim final? foi né? final foi pô final da Copa da NBA final da Copa da NBA assim e acho que tem tentado um pouco diferente no playoff porque enfim você precisa proteger seu garrafão também chegou o Siaca muda um pouco algumas dinâmicas mas assim muitas vezes só amontoar nomes que a gente já viu fazendo coisas em pós temporada cara nesse momento de NBA não é bem por aí não é bem por aí não são times de super estrelas até pelo contrário o caso do Pacers é uma estrela que eles foram buscar em troca e que lá se torna uma estrela ainda maior havia uma expectativa e tal depois eles buscam o Siaca que é um jogador de elite mas também não está no bonde das super estrelas da NBA o caso do Knicks mais absurdo ainda o Jalen Brunson eles compram até o pai do Jalen Brunson arrumam um emprego pro pai do Jalen Brunson foram punidos por isso queriam tanto o Jalen Brunson que eles fizeram coisas ilegais no olhar da NBA e foram punidos pra isso mas conseguiram a sua super estrela e está valendo essa punição que eles tomaram por conseguir o Jalen Brunson contratando o pai dele está valendo cada na pique que eles perderam por conta disso porque o cara virou um dos melhores jogadores de playoff do Knicks já é na história do Knicks uns 10 jogadores com mais pontos em playoff recordista já em playoff com atuações de ponto um jogo um jogo não e acho que somado eles estão em sexta ou sétima uma coisa assim impressionante tem mais de 40 de média nessa série é impressionante é impressionante é um dos melhores jogadores desse playoff e cara rodeado de jogador que trabalha que complementa ali então acho que diz um pouco a gente sempre fica aqui né pô pra onde vai estar a estrela pra onde vai estar a estrela mas trabalho cultura desenvolvimento dos jogadores que estão lá olha esse time do Pacers que eu acabei de falar a Neymar pô o Neymar foi undrafted não foi o Neymar segundo round segundo round ele pegou o rookie team ano passado o Nesmith tava pra jogo qualquer um dos times da NBA poderia ir atrás do Nesmith o Pacers não gastou muito nisso não qualquer time o Pacers trocou pelo Malcolm Brogdon não mas ele foi no negócio não foi assim o Pacers que é o Nesmith porque nem tava eu acho que foi visão foi Brogdon e o Nesmith foi muito barato na época foi muito reclamado que o Boston conseguiu o Boston nem olhava pro Nesmith achava o Langford tipo o Romeu Langford é um cara que a gente draftou mas vai longe um dia vai ser bom então pô é trabalho trabalho desenvolvimento cultura um pouco de sorte também porque o que esse Pacers tentou trocar o Miles Turner meu Deus do céu Miles Turner tava pra jogo pra todo mundo ninguém quis pegar TJ McConaughey os caras que foram buscar o Ben Shepard é calouro draftado baita trabalho do Rick Carlyle baita trabalho botou entre os oito e pô não é impossível chegar a final de conferência não é favorito mas poxa mais um baita trabalho do Rick Carlyle já foi finalista de Copa no ano agora tá na semifinal da conferência ó essa série começa na segunda-feira na segunda-feira oito e meia da noite então tem um tempinho aí pra lamberem as feridas o Knicks ele chega bem o Knicks usou nove caras no primeiro round e um deles tá fora que é o Bojan Bogdanovic não volta mais e o Precious jogou trinta minutos na série inteira né então é um 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 elenco que precisa muito desse descanso né imagina se vai pra sete essa série velho o Knicks tinha que ganhar ontem mesmo é então vai ser vai ser cara vai ser o acho que o Pacers a ideia do Pacers vai se botar a galera pra correr sabe porque se eles conseguirem correr é difícil correr quarenta e tantos minutos sabe Guibas é acho que o Knicks vai tentar impor a fisicalidade nessa série embora o Pacers tenha alguns caras bem físicos né o Nesmith é um cara muito físico né que defende mesmo pegando acho que ele vai ser o marcador primário do Jalen Brunson e acho que ele é muito mais talhado pra defender o Jalen Brunson do que qualquer outro jogador do Filadélfia sabe o Batum acho que fez um bom trabalho mas o Nesmith tá hoje né em outro outro tipo de 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 tamanho defensivo né o TJ McCona acho que vai ter sua chance também de incomodar ali então vai ser vai ser uma batalha de estilos uma batalha de técnicos também né dois técnicos muito grandes dentro da NBA o Carlyle já campeão o Thibodeau campeão como assistente mas já com muita história né no Chicago Bulls depois no Minnesota e agora no Knicks então muitos elementos aí pra uma série inesquecível realmente memorável e é um dos confrontos mais equilibrados da história da NBA somando playoff e temporada regular o Knicks tem uma vantagem de dois jogos só contra o Pacer sabe normalmente quando a gente pega assim no histórico é sempre um time ganha mais de 60 vezes do outro de diferença sabe é então um confronto super equilibrado torcedores se odeiam assim acho que indianos não vão dar mole de deixar encher de torcedor do Knicks é mais longe também né filadélfia e nova york são colados ali né indianos é um pouquinho mais longe né mas mesmo assim acho que eles não dariam esse mole né a galera ali muito da alma né e aí Guibas com tanta história com tanta rivalidade eu te pergunto se essa série fosse um esporte olímpico meu amigo eita só responder ao Wendel Lucas ele mandou o Pix no outro pode eu não sei se eu não lembrei que a gente tinha respondido se o Oldie é o melhor não All-Star e não né você tá usando esse tempo pra pensar não pô eu na minha cabeça tinha respondido mas ele falou que a gente respondeu o Jamal Murray é o melhor não All-Star Jamal Murray talvez é o melhor jogador do playoff mas talvez o Jamal Murray seja All-Star ele só não foi All-Star mas assim ele nunca foi eleito pra All-Star e assim merecidamente porque ele não joga isso que ele joga no playoff ele não joga na temporada ele é um absurdo agora assim o melhor que se quer considerado pra All-Star talvez sim aí eu vou ter que pensar mais é porque ele vai terminar o jogo com sei lá seis pontos de porra ele é tipo o Joe Holiday dos Wings ele é absurdo mesmo concordo que ele é absurdo agora qual esporte olímpico seria essa série cara tem que ter tradição tradição tem que ter rivalidade acho né pode ser um esporte de gelo também é a Olimpíada é a Olimpíada não gosto de esporte de gelo ok tava te dando a chance de ser um curling né mas não é atletismo tem muita tradição né acho que box também box é a nobre arte por onde você iria ah cara quando eu penso essa série assim acho que vai ser uma coisa muito legal então eu não posso meter aqui um negócio que tem tradição tem mas não é tão massa tipo esgrima esgrima é legal né em tradição mas não é divertido de assistir acho que essa série vai ser divertida de assistir isso é um pentátulo então que tem esgrima mas tem outras coisas também mas pentátulo é caído de assistir velho mas a gente ganha medalha inclusive nossa amiga né é pentátulo pentátulo então boa pentátulo não Igor Guilherme já teve já teve greco-romana Igor cara eu acho que a medalhista mais firmeza que eu já vi na minha vida cara mandou um vídeo pra mim mandou um salve cara ele é absurdo de firmeza salve olha o Iane boa Guibas gostei então fiquem atentos em breve mais conteúdo do Café Belgrado nos seus ouvidos Denver e Minnesota começa em breve começa amanhã já né então certamente teremos aí conteúdo sobre esta grande série é isso é isso tem pix tem pix a gente abre o próximo não boa vamos abrir o próximo com os pix de hoje se você está ouvindo o podcast fico convite pra você participar do próximo pelo pix podcastbelgrado arroba gmail.com a gente conversa a gente conversa valeu tchau tchau